Olá meus amigos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu quero apresentar para algumas pessoas, né? Porque eu acredito que muita gente já conhece essa planta que se chama jambu conhecida como jambu do Pará é, pimenteira do Pará, né? Gente, essa planta é uma planta muito poderosa muito poderosa com diversos fins medicinais e também usado na culinária, né? Lá no norte, né? No Pará é usada para fazer aquele prato bem típico lá do Pará, que é o tacacá Então aqui eu vou mostrar para vocês, né? Aqui, ó, tacacá para quem não conhece É uma comida feita um prato feito com mandioca, a goma da mandioca o camarão seco, né? E outros ingredientes, né? É uma planta bem exótica, gente Ela tem um efeito anestésico quando você mastiga a folha ou essa florzinha nossa, sua boca fica bem bem, fica dormente, né? Dizem que os índios usavam muito na Amazônia é muito usado, né? Lá para curar para diminuir dor de dente, né? Você que está com dor de dente lá usa essa mastiga lá essa planta e fica anestesiada a boca, né? Diminui, né? Bastante, né? A dor de dente Muitos usados lá na Amazônia E aqui, gente é essa planta eu ganhei de uma amiga, né? Ela me deu uma mudinha me deu apenas uma mudinha aí eu fui fazendo várias, né? Eu já tenho várias mudas já tenho mais lá em outro local tenho mais outras mudinhas tô preparando várias mudas dela que eu achei uma planta bem interessante, né? Eu, assim fiquei encantada com os efeitos que ela faz que ela que ela nos proporciona essa parte de dormência principalmente que eu achei bem interessante e também ela tem dizem que ela tem é o é também a afrodesíaca, né? Que que pra muita gente isso é muito interessante também né? Eu tô aqui, né? Tô cultivando, né? Vou preparar vou tem a cachaça, né? De jambu que você pode né? Você pode fazer aquela a tintura, né? Com jambu tem diversos fins, né? A planta se você quiser conhecer mais dá aí uma pesquisada aí na internet, viu? Tem tem muitos vídeos falando sobre essa planta muitos vídeos muitas informações se você quer conhecer não vou explicar muito porque não vou saber explicar de uma forma muito né? Muito longa muito especializada, né? Aí vocês pesquisam que tem muita gente falando sobre ela e eu tô aqui apresentando a minha pra vocês, certo? Obrigada a todos, né? Muito obrigada por assistir o vídeo até o final né? E espero que vocês gostem não esquece de dar aquele joinha viu? Se você não é inscrito no canal se inscreve né? E pode comentar que eu terei o prazer de responder um abraço a todos e aí terei terei Obrigado.